No vídeo de hoje vamos fazer um delicioso cuscuz com ovo. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Simples, fácil, fica uma delícia. Aqui eu coloquei 300 gramas de cuscuz, flocão. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui uma quantidadezinha de água, até dar o ponto. Aquela quantidade que a gente faz meio que para cuscuz, né? Colocar mais um pouquinho. Agora eu vou deixar descansar por uns 10 minutinhos. Passou os seus 10 minutinhos descansando. Agora eu vou colocar aqui no meu cuscuz. E agora eu já vou dar para cozinhar, né? Vou usar 6 ovos pequenos. Vou usar uma cabecinha de cebola. Pode ser a branca, tá? Vou usar um tomate. E um pedacinho de pimentão. Manteiga. E aqui eu tenho 170 gramas de calabresa defumada, tá? Agora eu já vou colocar aqui na minha frigideira. Já vou dar uma fritada nessa calabresa. Ela já tem a sua própria gordura. Não precisa colocar mais óleo, nem manteiga, nem nada, né? Então eu vou colocar aqui no meu cuscuz. Não precisa colocar mais óleo. Então eu vou colocar aqui no meu cuscuz. Ele tem uma fritada nessa calabresa. E aí 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 Agora eu vou preparar pra fritar os ovos, né? Vou colocar aqui uma colher de manteiga. Ó. Vou colocar aqui só um pouquinho de alho moído. Eu não vou colocar mais sal porque na manteiga tem sal, na calabresa tem sal e no cuscuz também já coloquei sal. Ó. Agora eu vou começar a misturar, né? Deixa eu dar uma misturada nos ovos. Uma cebola picadinha, fiquei bem fininha. E um pedacinho de pimentão. Vamos dar misturada e deixar refogar aqui, ó. Colocar meia colher de páprica defumada. Um tomate picadinho. Vou deixar refogar aqui por um minutinho. Agora eu vou trocar de panela, porque essa panela aqui é pequena, né? Vou colocar essa. E vou passar pra essa panela aqui, ó. Vou acrescentar aqui a calabresa, já frita. Já cozinhei o cuscuz, ó. Já desmanchei. Cozinhei o cuscuz, depois desmancha. Agora eu vou colocar aqui junto da nossa mistura de ovo. Agora é só misturar tudo. E deixar aqui por uns dois minutinhos. Então, já está pronta. É bem rapidinho pra fazer essa farofa de cuscuz com ovo. Pode fazer ela pura mesmo, sem calabresa. Eu coloquei porque eu tinha aqui um pedacinho, né? Aí eu coloquei. Mas, gente, é uma delícia, ó. Bem macinha, bem deliciosa, tá? Faça aí, compartilha essa receitinha, tá bom? Se você já gostou dessa receita, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal e pode compartilhar bastante. Olha que lindo. E o sabor aqui, gente. O sabor aqui está incrível. Vejo vocês até o próximo vídeo. E o sabor aqui está o próximo vídeo. E o sabor aqui está o próximo vídeo. E o sabor aqui está o próximo vídeo.